Hip Hop! 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 Ele é Papa, é o caneta, é lição, som e letra. Ele é chão, é planeta, visão de luneta, é loucão, tá já preta. É canhão, é bereta, é os neguin de bombeta, ele é muita treta. O Hip Hop tem essa função de movimento social, mas voltado a essas tradições de luta. Porta e salvação, ou uma porta de salvação. O Hip Hop é foda! O Hip Hop é foda! O Abc respirou e continua respirando, mano, fortemente e vivendo a cultura Hip Hop, sabe? Hip Hop, pra mim, é o grito da margem, é o grito que a gente precisa dar. O Hip Hop é foda! 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 É foda! Enquanto eles falam do que...